Meu Pobre Coração Meu Pobre Coração Chiclete Meu Pobre Coração Meu Pobre Coração Você atormentou meu coração Deixou minha vida em fogo Mas não tem nada não Eu vou fazer cerão Vou construir de novo Você atormentou meu coração Deixou minha vida em fogo Mas não tem nada não Eu vou fazer cerão Vou construir de novo Eu ando com vontade de te ver Não quero mais sofrer Só quero amar É bom o que se entrega sofrimento Essa vida tudo passa Você também vai passar Vou procurar alguém pra me entender Pra gente aprender Tudo acontece Eu estava me entregando pra você Na verdade eu pude ver Que você não me merece Chiclete Meu Pobre Coração Meu Pobre Coração Pobre Coração Meu Pobre Coração Simbora Vamos assim galera Vamos simbora Chicleteiro